Música Só Deus sabe quantas vezes chorei por você Sozinho nas noites escuras a pé na estrada Às vezes chovia e não tinha onde me esconder Tremia de frio e de fome com a roupa molhada Não tinha dinheiro pra comprar passagem Mas para te ver não faltava coragem Amor pobrezinho eu te oferecia Mas era da alma que ele saia Amor pobrezinho eu te oferecia Mas era da alma que ele saia Que longe eu vim a pedir pra você me querer Mas meu pedido de amor de nada valia Mais uma viagem perdida chorando eu marcava No caderno da minha mente que nunca enchia Depois de alguns anos Você se casou Eu não voltei mais E o tempo passou Já fazem dez anos que eu te perdi Andei pela vida mas não te esqueci Já fazem dez anos que eu te perdi Andei pela vida mas não te esqueci E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí